A infeliz entrevista do Arisson, atacante do Grêmio, repercutiu muito mal, não poderia ser diferente, diante da maioria dos torcedores do Grêmio e dos torcedores do futebol. Vamos falar sobre este assunto, vamos tentar interpretar o que disse o Arisson, mas antes eu preciso te fazer um pedido. Clique no sininho, te inscreve, vem pra cá, traz a tua opinião, compartilha o nosso canal. Eu sou o Darcy Filho. O atacante Alisson do Grêmio concedeu uma entrevista falando sobre as dificuldades do atleta profissional e uma delas ele disse que é desumano o que acontece com um atleta de futebol profissional que joga a cada três dias uma partida de futebol. Há dois equívocos nesta afirmação do Alisson. A primeira, de que é desumano, acredito que ele tentou interpretar um sentimento que é forçado a fazer, porque ele ouve a todo instante os treinadores e os dirigentes a todo instante, dizendo, olha, é jogo terça, quarta, domingo, mas não é. Os jogos são no final de semana e no meio de semana há anos, há muitos anos é assim. E os jogadores de futebol que ganham pouco e que têm um período curto de atividade nos seus clubes, eles gostam de quanto mais jogar melhor, porque aí o bicho ajuda a vida deles, a vida financeira desses atletas. Para a minoria que é o atleta de alto rendimento e que ganha muito dinheiro, este sim não gosta de jogar domingo, quarta e domingo. Ele prefere jogar domingo, domingo, sábado, domingo, sábado, sábado, eventualmente no meio de semana, eventualmente. Mas isto não é uma novidade, isto não é uma coisa que acontece hoje, os jogos no meio de semana e no final de semana, não. Quem sempre jogou segunda, terça, quarta e três, quatro vezes por semana foi o Santos do Pelé, quando fazia excursões, e isto vai muito tempo, muitos anos. E esta exigência existia em razão da presença do Pelé. E todos acompanhavam o rei, porque a gratificação era maior. É assim no futebol, quanto mais jogos, melhor a arrecadação para o jogador, o bicho. Então, o jogador de alto rendimento, ele faz essa leitura equivocada. Ele ouve a todo instante, olha, jogos aí, não há jogos a cada três dias, não há. Por exemplo, há clubes como o Grêmio, que já está se queixando da Copa do Brasil e nem começou a disputar a Copa do Brasil. Já houve quem entrou na Copa do Brasil e foi eliminado, como o caso do Fluminense, só para deixarem um. E esta leitura, este equívoco, esta tentativa de passar para o torcedor uma realidade que não existe, é que eu não posso contribuir, eu não posso concordar, e eu tenho que dizer, olha, o que ocorre é o seguinte, os jogadores, eles jogam domingo, quarta, domingo, sábado, quinta, domingo, porque concentram neste período e os seus dirigentes, os seus treinadores, não acreditam que estes jogadores, se não concentrarem, eles ficarão em casa, tomando e tendo todos os cuidados que tem na concentração. Esta é a verdade. Se os jogadores profissionais de futebol fossem profissionais responsáveis, não haveria concentração, eles ficariam em casa, sairiam de manhã no domingo, almoçavam na concentração, iam para o jogo e voltavam para casa. Mas, observem que quando há jogos decisivos, a concentração ainda é maior. Por quê? Porque há necessidade de manter os jogadores reclusos, e se eles forem para casa, não se sabe se eles terão todo este cuidado com a preparação física, com a alimentação que tem, como ficam concentrados. Então, quando o Alisson fala nesta desumanidade, é claro que os torcedores já levam imediatamente para o outro lado, que é o lado do dinheiro, que ganha muito e tem que trabalhar e tem que pensar no cara que trabalha para ganhar o salário mínimo, 12 horas, e não se queixa tanto da vida, corre atrás de um emprego. É isto? Esta é a principal reclamação do torcedor. E o Alisson, eu tenho certeza, ele não soube se expressar corretamente aí, mas ele deveria propor aos seus atletas que dessem exemplos de controle absoluto, controle total, porque aí não haveria necessidade de concentração. Ninguém concentraria e eles ficariam mais tempo em casa. Somente eles, atletas, são capazes de explicar a necessidade dessas concentrações. A declaração do Alisson foi infeliz, claro que foi, mas merece também a nossa compreensão. E ele não representa o patamar que ele pertence, não representa o da maioria dos jogadores profissionais. Um abraço.